Olá meus amigos queridos, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é uma mensagem especial, traz para você uma palavra profética, claro com base na Bíblia Sagrada, com certeza. Mas antes de eu começar o tema, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e também a fazer aqui os seus comentários, dar o seu like e divulgar por favor o nosso canal para os seus amigos e familiares, tá bom? Bom, nós já estamos iniciando o sábado, quero desejar a você um feliz sábado com as bênçãos de Deus, e o tema de hoje é, atenção, selo de Deus ou a marca da besta? O que nós vamos escolher? Qual das duas marcas as pessoas irão receber? Prepare o seu coração, olho na tela, Bíblia na mão, Jesus no coração e ó, vamos ao estudo bíblico de hoje. Vamos começar lendo Apocalipse 7 de 1 a 3, a gente vai ler alguns textos durante o nosso tema de hoje. Apocalipse 7 de 1 a 3 diz, Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo em grande voz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, esse texto é conhecido, e é profundo, e é importante, e sobretudo é atual. Veja, o texto está dizendo que Deus está segurando os ventos nos quatro cantos da terra. Deus segura os ventos como um ato de graça e de misericórdia, dando ao ser humano mais uma chance de arrependimento e de salvação. Enquanto Deus estiver segurando os ventos, significa que as pessoas ainda terão chances de salvação. Mas por que Deus está segurando os ventos nesse caso especificamente? É porque no verso 2 e no verso 3, aparece um outro anjo trazendo o selo de Deus, para colocar na fronte dos servos de Deus. Fronte ou testa na Bíblia, significa, especialmente no Apocalipse, significa razão, entendimento, compreensão, ok? Que a pessoa aceite de maneira consciente. Então Deus deseja colocar este selo na mente, na fronte de cada pessoa fiel, de cada servo de Deus, certo? Por isso Deus está segurando os ventos, para que essa mensagem do selo de Deus seja pregada a todo mundo. Está claro, né? Ok, agora vem uma pergunta. Qual é o selo de Deus? Que selo é esse que o Apocalipse menciona, que será colocado na fronte dos servos de Deus? Vamos para um segundo texto. Vamos para o livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Eu estou falando com você e estou abrindo aqui a minha Bíblia em Isaías. E a gente vai ler o capítulo 8 de Isaías e o verso 16. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 8, verso 16, que diz assim, escuta. Resguardo o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja que esse texto está dizendo que o selo de Deus se encontra na lei. Porque o texto fala assim, sela a lei no coração dos meus discípulos. Portanto, atenção, existe um selo de Deus, existe o selo de Deus, na lei de Deus. É o que indica o profeta Isaías. Quando você vai para o livro de Esther, no capítulo 3, verso 12, você vai perceber ali que no tempo dos reis, nos tempos bíblicos, o rei mandava escrever uma carta e com o seu anel ele selava a carta. Nesse selo tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Assim, surgiu essa ideia de um selo, de um selamento. Pois é, Isaías fala que o selo de Deus está na lei. O apocalipse diz que Deus quer selar o povo de Deus na fronte, na testa, no entendimento, na razão. Quando você vai para a lei de Deus, os dez mandamentos, que estão em Êxodo 20, e você lê verso por verso, mandamento por mandamento, você vai perceber que só tem um mandamento dos dez, que preenche as características de um selo. E este único mandamento é o quarto mandamento, que requer a observância do sábado. Todos os dez mandamentos são extremamente importantes. E nós, adventistas, cristãos, nós pregamos e, pela graça de Deus, guardamos os mandamentos, pela misericórdia do Senhor. Agora veja, o quarto mandamento, o sábado, é o único mandamento que tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Se você tirar o quarto mandamento, se você eliminar o quarto mandamento, como muitas pessoas fazem por aí, dizendo que o sábado foi abolido, se você tirar o sábado, você não consegue provar, dentro dos dez mandamentos, que Deus é o criador dos céus e da terra. Ou seja, o princípio bíblico da criação ficaria comprometido, ficaria fora da lei, o que seria uma tragédia e que abriria espaço para a teoria da evolução. Então, observe, o quarto mandamento, o sábado, é o único mandamento dos dez, que tem as características de um selo e que apresenta Deus como criador. Está claro isso? Muito bem. Então, o quarto mandamento torna-se um selo, um sinal, uma marca. Quando a pessoa guarda o sábado, obviamente guarda todos os mandamentos, mas eu estou dando ênfase no quarto mandamento, por ter as características de um selo, quando você guarda este mandamento e os demais também, você está declarando para o mundo quem é o seu Deus. Se o seu Deus é o Deus da evolução ou é o Deus da criação, ok? Então, eu tenho o Deus da criação, você também. Então, nós guardamos o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Está claro para você? E o sábado a gente guarda do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como diz Levítico 23, como diz Gênesis capítulo 1 e como diz a palavra de Deus de uma maneira geral. Bem, então nós sabemos que o selo mencionado lá em Apocalipse, passando por Isaías, chegando em Êxodo 20, passando por Esther 3, verso 12, então este selo é o quarto mandamento, é o sábado do Senhor. Ok, diante disso, nós precisaríamos ter mais alguns textos para fortalecer essa ideia para cada um de nós. Nós vamos agora para um texto que está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 20, o verso 12, tem uma citação extremamente importante nesse contexto, nessa ideia. Veja o que diz Ezequiel 20, versículo 12, diz assim, Aqui fala que o sábado é um sinal entre Deus e eles, referindo-se também especialmente ao povo de Israel, ok? Mas mostrando que o sábado era e é um sinal, um selo, uma marca. Mas eu tenho um outro texto, Ezequiel 20, versículo 20, veja o que diz, Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que aqui, não é uma referência somente a Israel, mas a todas as pessoas em todos os tempos. Porque fala assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, entendeu? De sinal entre mim e vós. Esse vós é todo ser humano, até porque quando Deus criou todas as coisas, Deus fez o mundo todo numa semana. E atenção, ele fez o homem e a mulher no sexto dia, isto é, na sexta-feira. E no dia seguinte, Deus criou o sábado. Portanto, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a guardarem o sábado. E Adão e Eva não eram de nenhum país. Adão e Eva não eram judeus, não eram israelitas, não eram brasileiros, não eram nada, de nenhum país. Eles eram criaturas de Deus, filhos de Deus. E Deus, então, dá o sábado para eles. Veja que o sábado foi criado antes mesmo do pecado entrar aqui na terra. Antes do pecado entrar na terra, Deus havia criado já o sábado. Porque Deus fez o homem no sexto dia, e no dia seguinte, no sétimo dia, Deus criou o sábado, criou um dia de descanso para o ser humano. Então, você percebe claramente que o sábado é um sinal, é uma marca, é um selo, como diz a Bíblia. E Deus está interessado em colocar em nossa fronte, em nosso entendimento, este selo, este sinal. Agora, escuta. Na Bíblia, você encontra sempre dois caminhos. O certo e o errado. O de Deus e o do diabo. O estreito e o largo. O céu e o inferno, ok? E aí você também encontra o seguinte. O selo de Deus, o selo de Deus, é o quarto mandamento. O sábado, a guarda do sábado, a santificação do sábado. Agora, o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer apresentar um caminho alternativo. Um caminho que não é o caminho certo. Então, ele cria aí uma outra marca, um outro selo, um outro sinal. Ele cria a marca da besta. E a marca da besta é a imposição da guarda de um dia espúrio, que não é o dia bíblico da criação. Então, os homens criaram um outro dia para guardarem, sem apoio bíblico, sem os textos bíblicos, ok? Então, observe. Nós temos na Bíblia o selo de Deus e o selo da besta. A marca de Deus e a marca da besta. O sinal de Deus e o sinal da besta. São três palavras sinônimas. Atenção, nós precisamos escolher qual selo nós vamos querer, que marca vamos querer, o que queremos para a nossa vida. Bom, eu já escolhi, já tomei minha decisão. Eu quero o selo de Deus, eu quero a marca de Deus, eu quero o sinal de Deus. Eu não quero nada com a besta do apocalipse. E tenho certeza absoluta que você também não. Você quer o de Deus, não quer o da besta. Correto? A senhora concorda comigo? O senhor também concorda comigo? Então, é o seguinte, se nós queremos o selo de Deus, nós precisamos aceitar Jesus como salvador e aceitar os dez mandamentos também por amor. E quando eu falo dos dez mandamentos, eu falo dos dez. Dez. Não são nove. Ou seja, nove. Não são nove. São dez. Está bem? Se a pessoa tira um mandamento, quebra tudo. Como diz o livro de Tiago. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, que já aguarda o sábado, para continuar aguardando. Firme, fiel. E você que não guarda ainda, que você comece a guardar. A guardar o sábado. Do pôr do sol ao pôr do sol. Amém? E comece a receber o selo de Deus. A marca de Deus. O sinal de Deus. Que Deus te abençoe. Por falar em sábado, eu quero convidar você para ir a uma igreja Adventista do sétimo dia, mais perto da sua casa. Procure uma igreja. Vá até lá. Procure o pastor. Procure os anciãos. Procure a liderança. Pode falar que você assiste os nossos vídeos e que eu lhe convidei para ir a nossa igreja. Você será muito bem recebido, muito bem recebida e vai estudar mais a Bíblia. Vai se aprofundar ainda mais na palavra de Deus e vai se preparar melhor para a volta de Cristo. Amém? Você aceita? Deus te abençoe. Você também entendeu sobre esse assunto? Você quer guardar o sábado como diz a Bíblia? Se você quer, se você concorda com aquilo que diz a Bíblia Sagrada, levante a sua mão e diga, Eu creio. Eu concordo. Eu aceito. Levante a sua mão e diga isso. Escreva aqui nos comentários que você concorda com o sábado, que você quer o sábado, que você quer o selo de Deus, que você quer a marca de Deus, que você quer o sinal de Deus, que você quer ir para o céu quando Cristo voltar. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta mensagem, por este estudo bíblico. Senhor, abençoe este homem, esta mulher que ora comigo. Derrama sobre ele e sobre ela o poder do Espírito Santo. E prepara essa pessoa para guardar o sábado e para se preparar para a volta de Jesus. Em tuas mãos eu o entrego. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Gostou do estudo? Gostou da mensagem? Então compartilhe este vídeo com os seus amigos e os seus familiares. Certo? Dê o seu like. Curta este vídeo. Faça os seus comentários. Está bem? E uma outra coisa. Se inscreva em nosso canal agora mesmo. É só dar um clique e você já se inscreve totalmente grátis. Forte abraço. Feliz sábado. Deus abençoe. E não esqueça, esperamos você em uma igreja Adventista do sétimo dia, mais perto da sua casa. Deus seja contigo. Amém. Amém. Amém.